Olá, meus irmãos, seguidores e seguidoras, está no ar nesta belíssima sexta-feira, blog do Chico Pontes, Facebook do Chico Pontes e Badalo na Jogada. Rio Branco reforça seu elenco para a sequência da Série D. E neste sábado, amanhã, enfrenta o Princesa dos Solibões. Veja agora os reforços já no CT do Estrelão. Blog do Chico Pontes, em nome da Verágua IP Imobiliária, Araçu, PESESC e TC de Lima, Gran Express, Rodomilson Lucas, Nasa, Luquinha, Tamires, Superliga, Nédson Mendes. CT do Estrelão, véspera do jogo contra o Princesa dos Solimões. Rio Branco, sangue novo, são jovens e com certeza vão jogar muito contra o time amazonense. Vou começar aqui a conversa com o Júlio, do São Chico, do Chiquinho. Está animado, Júlio? Com certeza é uma grande oportunidade. Muito feliz de estar podendo vestir a camisa do Rio Branco. Fazer o melhor aí para a gente poder fazer uma boa Série D e conseguir os objetivos pelo clube. Muito bem, obrigado. O Kessler, também é uma oportunidade de Série D, né? É a minha primeira Série D, feliz pela oportunidade. A primeira? Primeira Série D. Beleza, beleza. Feliz pela oportunidade que o Ribeiro está dando, né? Tentar fazer uma olhada pelo clube, conseguir conquistar os objetivos do clube. Obrigado, tá? Felipinho veio dar 10, não é a primeira, né? Não, não, não é a primeira, mas... Quanto já? Acho que a quinta, eu acho. Série C? Série C, só uma em 2019 pelo lugar. Sim, e essa agora, essa oportunidade com o Estrelão? Para mim é uma honra, né? É um clube que eu sempre tive vontade de jogar. Feliz pelo Neto confiar no meu trabalho. Espero poder somar com os altas que aqui estão e em busca dos objetivos dele. Obrigado, tá? Grande Reginaldo! Já teve na D, já teve na C. Pertinho da B, né, Reginaldo? É. E agora? Estamos aí, estamos pronto para o mesmo desafio aqui no Estrelão, né? De volta ao maior do estado. E vamos focar aí para esse primeiro jogo e até para aí os primeiros três pontos. Está empolgado? Tem que estar, né? É uma oportunidade boa. Exato. Sempre feliz em vestir a camisa do Rio Branco. Agora é focar aí com o Libro Solto no campeonato. Obrigado, viu? Obrigado. Agora eu vou fazer uma... Técnico Rambinho vai pegar o Princesa nesse sábado. Trabalhando muito, né, professor? É, com certeza, né, Chico? Essa semana foi de muito trabalho, né? Para chegar no sábado, a gente sair com o resultado positivo. E está acreditando que o time está empolgado, está animado para essa partida? É, com certeza, né, Chico? Tem que estar empolgado o jogador, né? Porque quem recebe dia, come dia, dorme bem. Se não tiver essa empolgação, Chico, o clube em Gal Rio Branco tem que estar empolgado toda hora. Obrigado, boa sorte, viu? Muito obrigado, Deus abençoe. Muito bem, depois da entrevista com os jogadores, nós falamos com o presidente Neto Alencar e a entrevista dele, nós fechamos em duas pautas. A primeira, ele falou dos reforços, das dificuldades financeiras que tem para contratar, porque o governo do estado não está ajudando, porque o prefeito não está ajudando, beleza. E a segunda pauta com o presidente foi relacionada à proibição de entrevistar jogadores. Começou com o Maitá, agora a corda está esticando, porque o Rio Branco também acaba de proibir parte da imprensa de entrevistar jogadores do Estrelão, a partir do jogo de amanhã contra o Princesa do Solimões pela Série D. Veja aí o presidente falando. Bem, além desses quatro reforços agora, o presidente Neto Alencar vai falar no blog sobre esse jogo com o Princesa, reforçando mais o time, não é, presidente? Então, Chico, é, a gente, é, como a gente sempre vem falando, né, que o estadual não serve de parâmetro, né, e a gente precisa dar uma reforçada para fazer uma boa campanha, né. Infelizmente, a gente não tem apoio, está faltando apoio, falta patrocínio, você vê que a camisa do Rio Branco é 100% limpa, né, em branco. Só a, 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 a Trans Brasil, né, Trans, trans, trans desse, como é o nome do trans aí, ó, para que patrocínio Rio Branco? Grand Expresso. Trans Expresso, é isso aí, o nosso amigo Micharia, que é o que vem aí de parceiro aí, já tem três anos, né, inclusive a gente quer aproveitar a oportunidade para agradecer ao Micharia pela, pela parceria aí com a gente. Então, Chico, é, realmente, é, é, não tem como fazer, Chico, a gente vai brigar com folhas de, de 600 mil, de 400 mil, na nosso grupo, a menor folha hoje aí é a nossa aí do Maitá. Então, é, é, o time do Amazonas lá, do, estão fazendo time para subir, estão fazendo elenco para subir, estão fazendo elenco para subir, princesa, Manauara, os representantes, o próprio Manaus que caiu, estão fazendo time para, para, para subir novamente. Então, assim, mas só que lá o governo ajuda, a prefeitura ajuda, aqui a gente não tem apoio de ninguém, então a gente está indo com o que a gente pode fazer, né, o que a gente não vai fazer é loucura botar o clube em dificuldade financeira para tentar uma vaga dessa na Série C, se ela vier vai ser com esse elenco que a gente está hoje. Mas, além dos quatro, tem contato com mais algum reforço? Sim, a gente vai trazer, Chico, agora é um lateral que jogou no Adesg, está vindo essa semana ainda, não, semana não, chega na terça-feira, semana que vem, está vindo aí um centroavante, também, que é a ideia nossa trazer um centroavante, e já o, o, o jogadores que vieram aí do, do São Francisco, e o Felipinho que veio do, do, do Adesg, né, e o número 10, que eu esqueci o nome dele, que veio do Galvez. Isso, essas aí são as contratações para a Série D, Chico, e a gente vai ficar nisso. Obrigado, boa sorte, presidente. Obrigado, Chico, valeu. O presidente do Maitá, Igo Cota, proibiu dos jogadores do Touro da entrevista no jogo pela Série D contra o Porto Velho. Presidente, o Rio Branco, como é que você analisa essa decisão do Maitá, e se o Rio Branco, que posição ele pode tomar também? Então, Chico, na verdade, assim, a gente até conversou com o presidente do Maitá, né, sobre isso, né, hoje eu conversei porque eu vi isso ontem no jogo, né, que ele estava proibindo os atletas dele, me disse sempre quais são os motivos, e a gente também decidiu seguir também o Maitá. Nós não vamos, está proibido os atletas e comissão técnica dar entrevista para as rádios locais e para a televisão local também. No caso aí, a TV 5 e a Rádio Difusora, vou dar logo o nome, e a 106 também, ponto 5. Está proibido de dar entrevista. O único que vai entrevistar os jogadores e fazer a entrevista aqui é o Paulo Henrique Nascimento pelo blog e o Chico Pontes pelo blog também. Já nesse jogo de sábado? Já é nesse jogo de sábado, já foi decidido isso na reunião hoje com a diretoria e nós vamos seguir a mesma coisa, o mesmo critério que o Maitá está seguindo, Chico. Não dá porque a gente não tenha, apesar de não ter apoio de ninguém também, a gente não tem apoio de ninguém, a imprensa vem batendo nos times acriano, entendeu? É diferente das outras imprensas, vamos dizer dessa forma, de outros estados, como de Belém, como de Manaus, como do próprio Rondônia aí também, vem evoluindo muito e a gente não vê evolução na imprensa. Infelizmente a gente tem que bater de frente, a gente tem que chegar a esse ponto de cancelar, de proibir, entendeu? Proibir inclusive filmagem também, nós vamos proibir tudo. acesso aos treinos também, então é por aí. Nós vamos continuar sozinhos nessa jornada. Obrigado, meu presidente. De nada, Chico, valeu. Aí, as palavras do presidente. Então, a gente chega à conclusão que a corda de proibição está esticando. Ela vem, ela está indo, sabe? Está esticando, começou com o Maitá, perdeu para o Porto Velho um azar no Florestão. O presidente Ivo Cota determinou que os atletas não dessem entrevista para ninguém, como não deu. Inclusive o blog tentou. Não, nem para a rádio, nem para a TV, nem para ninguém. Não vamos falar. É a ordem do presidente. Agora, chegou a ver do estrelão. O presidente Neto Alencar proibiu alguns setores da imprensa de entrevistar jogadores do Rio Branco a partir do jogo de amanhã contra o Princesa do Solimões. É uma prova, é visível a revolta de alguns dirigentes com alguns setores da imprensa esportiva. Se não, não acontecia isso. Então, vamos ver se vai acontecer o terceiro clube. Pode até acontecer, nesse sub-20 que vai começar, pode acontecer o quarto clube. A corda de proibição está esticando. Todo cuidado há pouco. Blog do Chico Pots. Volta a qualquer momento, de qualquer lugar. Até já.